Eu buguei, vou andar a ser bugado, não tô gravando não, ah você que tá gravando Ai meu Deus, eu tô bugado, tô bugado, ah velho, eu tô bugado no chão, nao Eu parei pra pensar, eu morri Eu matei o cara, o cara tá morrendo Opa, opa, tá tendo, ó, eu ia falar x1, só que morri Ah, eu errei, como, como eu errei, eu errei como, eu sou muito vesgo Jesus, tira essas cegueiras de mim, aí agora acertei, morri Ih, morreu Ah, o cara te matou, poxa, eu ia te matar Eu tinha atirado em tu, só que eu errei Ah, eu minimizei, eu minimizei meus mine Eee, tu matou um cara Tu tá em segundo, o cara vai ganhar Crês skills Ai, fuck Eu ia matar, essa aqui, o cara te matou primeiro, ok Não, velho, só eu, o cara me matou como? Ah, velho, eu falo que o cara me salvou, só que aí ele me matou Mano, um é muito, o cara ganhou E aí, eu mora, foca E aí, o cara é colorido E aí, colorido, 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 colorido É, colora, cola, 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 sufre Não, velho, eu fiquei em penúltimo Vamos lá.